R$ 4 bilhões. Atualmente, o processo está no Supremo Tribunal Federal, atendendo a um recurso da Advogacia Geral da União. Desses R$ 4 bilhões, muito será devolvido aos cofres públicos por conta das dívidas da companhia com a União, mas pelo menos R$ 1,3 bilhão será destinado ao Fundo Aeros por determinação do juiz Roberto Ayub, que conduziu o processo de recuperação judicial da nossa antiga e querida Varig. Esse recurso pode recompor parte da perda dos aposentados e ex-funcionários da companhia. E é para solicitar o andamento ou como está, ou uma notícia a respeito dele, porque não se pressiona o Poder Judiciário, é que amanhã, dia 13, às 18 horas, estarei numa audiência com a ministra Carmen Lúcia do STF, acompanhada pelos senadores Paulo Paim, do PT do meu Estado, e pelo senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, tratando deste assunto. Além disso, apoio integralmente o PLS, o Projeto de Lei do Senado, 147 de 2010, de autoria do meu colega Paulo Paim, que autoriza a União a indenizar os aposentados e pensionistas vinculados a entidades fechadas de previdência complementar, abrangidos pelos planos de beneficiários, de benefícios, aliás, patrocinados pelas companhias aéreas. Há cinco anos, senhoras e senhores senadores, os beneficiários do Fundo Aéreos estão esperando uma solução para este grave problema. O governo, quando decidiu, por intermédio da Secretaria de Previdência Complementar, promover a intervenção do Instituto, assumiu, sim, a responsabilidade pelo pagamento das aposentadorias complementares dos beneficiários. Portanto, se não deseja cumprir o acordo de indenização por perdas tarifárias, deve prover a aposentadoria complementar dos contribuintes deste fundo, senhora Presidente. O sistema de previdência complementar é forte no mundo todo e precisa ser forte e ter credibilidade no Brasil para ser uma forma de fomentar, inclusive, o desenvolvimento. No Brasil, os planos de previdência complementar, senhora Presidente, precisam ser ainda mais fortes, dado que o sistema de previdência oficial é deficitário e não oferece benefícios adequados para que os brasileiros possam aproveitar melhor quando chegarem à idade da aposentadoria. Só iremos fortalecer a previdência complementar quando pudermos garantir segurança jurídica aos institutos.